Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Augusto Baques e hoje eu estou aqui em cima do morro, eu estou aqui na minha cidade ao fundo, Veracruz, e hoje eu vim aqui para falar sobre propósito e tentar ajudar a encontrar o seu propósito e utilizar uma ferramenta que eu acho que foi poderosa na minha vida e que pode ajudar você também. Mas antes eu vou contar um pouco da minha história, brevemente, bem breve. Eu há cinco anos atrás me formei em odontologia, eu sou dentista por formação, eu sou especialista em implantes dentários e na verdade, mesmo depois de eu começar pequeno, ter um consultório pequeno e agora eu tenho uma clínica grande até para a minha cidade, eu ainda não consegui me satisfazer como pessoa plenamente. Por quê? Porque no meio dessa jornada, no meio desse caminho, eu descobri que eu estava fazendo as coisas vivendo a vida dos outros, eu não estava vivendo a minha vida, entende? Eu não estava vivendo, não estava sendo eu, eu mesmo. Então, basicamente, hoje eu vim trazer um assunto um pouco mais espiritual, que foi o que eu resolvi começar, porque o propósito é o começo de tudo. Na minha visão, é o começo de uma vida, de uma jornada, mas de uma jornada que verdadeiramente faz parte da sua vida. Então, hoje em dia, a gente percebe que tem pessoas que elas vivem uma vida inteira vivendo a vida dos outros, elas não conseguem ser elas autênticas, entende? Então, no meio dessa caminhada, há nove anos atrás, mais ou menos, eu descobri um filme, um livro, chamado O Segredo. Provavelmente você conhece. Tem coisas do segredo que eu não concordo, mas tem muitas coisas que eu concordei. Mas, independente do que é o segredo, na verdade, eu descobri algo muito melhor que isso. Eu descobri que eu amava o desenvolvimento pessoal, que eu amava ajudar outras pessoas, que o que me satisfazia, e um pouco a odontologia traz isso, é que eu ajudava outras pessoas. Então, nessa condição, eu descobri o meu propósito, o meu verdadeiro propósito de vida, que é ajudar o maior número de pessoas. Então, eu tive já sucesso como dentista, eu não tenho o que provar como dentista, mas eu preciso ainda provar muito, muito para todas as pessoas, que a gente pode encontrar o seu propósito, e a gente deve viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Então, pessoal, na busca desse propósito, eu gostaria que você se retirasse, procurasse um lugar silencioso, um lugar calmo, que nem esse lugar aqui. Eu queria que você chegasse com o teu caderninho, a tua caneta, e respondesse a seguinte pergunta. Qual é o meu propósito hoje? E tem que ser hoje. Por quê? Porque, durante a nossa vida, é diferente do que muitas pessoas acreditam, elas acham que nós temos que ter um propósito definitivo, e nunca mais ele é alterado, ele é uma coisa... Não, na verdade, o propósito, ele pode ser redirecionado, ele pode ser... Ele pode seguir um outro caminho, a tua jornada não necessariamente vai terminar onde tu começou, mas tu precisa dar pequenos passos na direção certa. Isso que é importante, pessoal. Então, faz isso que eu estou falando. Pega um caderninho pequenininho, vai para um lugar calmo, tranquilo, sem distrações, e responde essa pergunta. Qual é o meu propósito hoje? Faça isso diariamente, por algum tempo, tu vai descobrir. No início, tu vai ver que tu vai responder de forma muito racional. Tu vai dizer assim, Ah, o meu propósito hoje é atender o maior número de pacientes e enriquecer. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que tu seja mais emocional, eu quero que tu desperte a emoção dentro de ti. Quando tu for falar do teu propósito, tu tem que sentir na tua espinha dorsal uma sensação diferente, uma sensação não realmente... É isso que eu quero para a minha vida. Que é assim que eu cheguei ao meu propósito, meu verdadeiro propósito. Que pode ser que eu melhore ele, que eu aumente ele, que eu amplie ele. Quem disse que o propósito é uma coisa fixa, ou que é uma coisa determinada para sempre, para toda a vida? A gente pode ampliar cada vez mais. Hoje o meu propósito, por exemplo, é ajudar o maior número de pessoas dando informações gratuitas. Eu quero ajudar essas pessoas a elas encontrarem o seu propósito. Por quê? Porque eu cansei de ver pessoas, eu num estado de felicidade, e a pessoa estressada, sem tempo, sem vontade de fazer nada, só reclamando da vida. Quantas pessoas ao seu lado você conhece que são assim? Às vezes está morando embaixo do teu teto. Entende? Então, gente, isso funciona para todo mundo. Então fica aí. Esse é bem simples mesmo, bem razoável. Eu queria que fosse preferencialmente no papel e na caneta. Por quê? Porque você não consegue, por exemplo, notebook ou iPad, essas coisas, celular. É bem facinho, existe a ferramenta de deletar, né? Então tu escreve muitas vezes, tu já deleta. Mas eu queria que tu pegasse e refletisse mesmo, escrevesse com caneta no papel, porque daí tu escreve e automaticamente tu lê, tu não consegue apagar. Tu não vai conseguir apagar, entende? Mas tira aquele peso, tira aquela angústia, tira aquele peso, porque quando tu for responder essa pergunta, eu preciso que tu fique o mais calmo, tranquilo possível. Tu precisa ser tu mesmo o mais essencial possível. Tu precisa essencialmente estar muito, muito, muito tranquilo. Não é aquela coisa forçada, não é uma atividade forçada. Usa isso três minutos do teu dia e tu vai notar a diferença que isso vai fazer na tua vida. Meu nome é Augusto Baques, eu sou do Estratégias Essenciais, ideias que devem ser compartilhadas.